Nacional da Democracia, temos sim o que comemorar. Apesar dos ataques que ela vem sofrendo no país, as instituições democráticas têm resistido e avançam em sua defesa. Mas a crise democrática não é só do Brasil. Pois é, em diversos países do mundo, o regime democrático está colocado em xeque. Eu conversei sobre as causas e a superação disso com o doutor em Ciência Política e diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena. Todos os dados indicam que nós entramos, a partir pelo menos de 2006, 2007, numa espécie de recessão democrática. De 1974, quando foi a Revolução dos Cravos em Portugal, até 2006, nós tivemos um grande número de países que eram autoritários e se transformaram em democracias. O Brasil é um deles. Essa foi chamada terceira onda de democratização no mundo. Mas alguns autores começaram a perceber, no meio da década passada, que algumas democracias estavam em regressão. Regimes estavam se tornando menos liberais. As liberdades começaram a ser restringidas. Em primeiro lugar, a liberdade de expressão, de associação. E a deterioração de diversos regimes antidemocráticos pode, sim, significar que nós tenhamos entrado num período de declínio da democracia em diversas partes do mundo. Quais são os elementos que levam a esta crise democrática no mundo? Talvez eu apontasse dois elementos fundamentais. O primeiro deles é uma certa dificuldade da caixa de ferramentas que estruturou a democracia durante o século XX, especialmente os partidos políticos e o sistema parlamentar, de dar conta de uma nova realidade onde as pessoas imaginam que possam organizar as suas preferências políticas de forma direta, ou seja, por intermédio da internet. Então, esse novo fenômeno que, em alguma medida, abala a confiança nas instituições intermediárias, partidos políticos, imprensa, a universidade e mesmo o parlamento, isto faz com que as pessoas passem a desconfiar mais destas instituições, declina a confiança nessas instituições e há uma demanda, vamos dizer, forte contra essas instituições. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento, e eu acho que ficou muito claro a partir da crise econômica de 2008, que é um certo ressentimento que se deu, especialmente nos países que eram industrializados, com a economia. As pessoas que tinham planos, expectativas de vida, expectativas de que a vida dos seus filhos fosse melhor do que as suas foram, essas expectativas começam a ser frustradas. Então, há um grande fenômeno de ressentimento com a sociedade, como se essa democracia só servisse para atender os interesses de poucos. E o populismo é certamente o veículo, porque ele é um posicionamento político altamente oportunista e ele vai galvanizar essas insatisfações. Qual é o papel que a desinformação desempenha nessa crise democrática? Olha, é um papel central. A desconstrução da verdade enquanto um elemento essencial para que eu tome decisão, eu me basei na busca da verdade, nos fatos, para a tomada de uma decisão, isso é muito preocupante, porque todos aqueles que trabalham com esse elemento passam a ser desqualificados e deslegitimados. Então, esse eu diria que é o principal desafio, tanto da imprensa quanto da própria universidade, é recolocar o papel da verdade no centro das discussões. É preciso também recuperar o papel da política? O populismo, ele aposta nessa política como uma guerra constante em que o outro deve ser eliminado. Esta política, sim, precisa ser superada, porque ela é uma política da exclusão. Ela é uma política que vai levar a que as sociedades não mais possam ser pluralistas. Numa sociedade pluralista, aberta, democrática, a política tem que ter uma outra natureza. Ela é adversarial. Há um adversário, esse adversário deve ser respeitado, eu posso discordar dele e, eventualmente, esse adversário ganha. E aquele que ganha se compromete a não me eliminar. E eu, se ganhar, me comprometo a não eliminar o meu adversário. Ele é um jogo sem fim, onde a cada quatro anos nós temos embates, nós temos uma sucessão e uma alternância no poder. Milena, para terminar, a frase do primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele disse que a democracia é o pior dos regimes, excetuando todos os outros, continua valendo? Olha, sem dúvida nenhuma. E eu acho que o Churchill disse isso numa circunstância bastante grave, onde havia um enorme ceticismo com a própria possibilidade da democracia sobreviver. Ela estava sendo atacada pelo nazismo, ela estava sendo atacada pelo fascismo, ela estava sendo atacada pelo stalinismo, né? Eu acho que a democracia trouxe grande melhoria à vida das pessoas. Então, eu seria até um pouco mais otimista do que o Churchill. O regime democrático, ele pode não ser perfeito, mas ele é imensamente melhor para as pessoas que estão sob a sua jurisdição do que os regimes autoritários.